Vamos lá, começando mais uma partida de Rocket League No nível amador aqui, casual, só tem pereba, inclusive eu também, não sou os perebas aqui da parada, não tô fora desse ranking não Eu faço parte desses perebas, mas às vezes eu meto uns golzinhos, se vocês verem aí tem meus vídeos de milhares de momentos, tem um monte de coisa aí Mandou ver, mandou bem, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, yeah, vira o 0-0-29, golaço, belo chute, mandou bem Já ia entrar com tudo também ali, já vi de cambarota e já ia indo Aqui tem que entrar solando, se for entrar, já entra solando, sem pena Meu Deus, o cara me deu um come e gol Putz, alhejo, é o alhejo do Win-11 International, Win-11 Ai, ai, 1x0 1x0 não, 1x1 Vamos lá, sem brincadeira, deixa os dois ir lá, eu vou ficar aqui atrás Tira essa boia, por que o cara me chuta, cara? O cara é do meu time, por que o cara me chuta? O cara jogou pro lado É golaço Toquei pro outro, toquei pro outro Que jogadaço Jogadaço meu, meu irmão, olha Pô, falei que ia bater, voltou Tá uns três, alhejo olhou, alhejo olhou E eu fui Ah, meu irmão É assim que eu faço o Goku, Paty Irmão, que coisa fez aqui, bate que bate que não bate que não bate Putz, ele já entra com a bola e tudo O cara tirou Tirei Não sei jogar pra dentro, seu animal Vírus A velocidade que tu vê, meu irmão Tu ia jogar essa bodega pra dentro Putz, grila Não é possível, cara No pau ali Ah, não Eu tava saindo ali Cara Sai Gol Putz, grila, não foi Pensei que ia ser um golaço ali Quem vai? Ninguém vai Ninguém vai Meu time tá morto Agora foi Putz, três a três Faltando Trinta e sete segundos Dá pra fazer muita coisa Trinta e sete segundos Rocket League é sinistro Trinta e sete segundos é uma eternidade Essa porca é dessa cadeira aqui É uma eternidade Trinta e sete segundos Só vamos Que coisa absurda A gente tem que virar agora, galera Alguém foi explodido Vai Putz, grila O cara tirou, hein O cara tirou O cara correu mais do que eu E o cara conseguiu tirar E eu consegui parar ali Dei a rézinha e parei a bola Uou Boa Agora é o seguinte, hein Quem fizer leva Agora é o seguinte Quem fizer leva Agora é dolorosa Quem fizer leva É gol Putz, grila, é gol Agora foi Essa foi bonita Linda, linda, linda Pau, eu já fiz Caso pensado O cara Olha, o cara tentou tirar Yeah, linda Linda, linda Yes, vinte e setor Eu falei, cara Linda essa vitória Uou Molega Vinte e dois Por que eu fui molega Pela Me favor Lindo, jogo Lindo E aí E aí E aí Sei que a vida Que vai Melhorar E aí E aí